Uma viagem sobre o mapa de Alexandre. Os sucessivos fatos que marcaram a fundação do Assaré foram tão impactantes que jamais deveriam se encontrar no silêncio da história. Uma história que teve início na década de 1770 por conta da abertura das estradas reais pela coroa portuguesa que cruzavam a desabitada fazenda Jeremoabo, que até então não despertava nenhum interesse do seu proprietário, capitão Mor, José do Vale Feitosa, em explorá-la. O fundador do Assaré, Alexandre da Silva Pereira, nascido e criado na Serra do Quincuncá, no lugar por nome Fazenda, ele vinha do Quincuncá para os Inhamuns, para São João do Príncipe, visitar uma fazenda que ele herdou do pai dele. E o caminho era esse. Ele passando aqui, na Sésmaria de Jeremoabo, onde hoje é a Pedra de Fogo, ele percebeu um trecho de estrada bem pequena, cerca de uns 300 metros, que bifurcavam quatro estradas. Uma que vinha desde Aracati, subia pela Ribeira dos Bastiões, chegava ali, onde hoje é a Pedra de Fogo. A outra estrada real que vinha dos Inhamuns para o Cariri, se encontrava no mesmo lugar. E logo ali na frente, onde entra ali para o Açúdo Canuas hoje, era a estrada real que ia para o Pernambuco e Piauí, e a outra seguia para o Cariri. Então, esse trechozinho bem pequeno tinha um trânsito intenso e não tinha moradia. Ele, como era um homem de visão, essas pessoas visionárias que enxergam o mundo muito além do seu tempo, ele viu que era um local ideal para construir o entreposto comercial, porque todo mundo que passasse ali, comboieiros, viajantes, tudo, precisavam comprar, vender, pernoitar, comer. Foi assim que em 1775, Alexandre da Silva Pereira, fazendeiro na Serra do Quincuncá, entendeu que naquela encruzilhada de tantos caminhos existia grandes oportunidades. E como herdara do seu pai, Manuel da Silva Pereira, uma fazenda em São João do Príncipe, hoje Itauá, permutou a mesma pelas terras de Jeremoabo, com o capitão Mor. Dois meses após a troca, Alexandre já se encontrava alojado na nova propriedade, trazendo consigo a esposa, escravos, rebanhos, agropastoris, e a esperança em ser bem-sucedido. Então, ele teve essa ideia. Nessa viagem que ele ia lá para São João do Príncipe, ele procurou o dono dessa Serra Maria, que nunca desenvolveu, que era o capitão Mor de São João do Príncipe, José do Vale Feitosa. E propôs negócio pela fazenda dele lá. Só que o cara também não era bobo, achou que ele tinha algum interesse, por que que alguma coisa boa nas terras dele, que ele nunca explorou. E exigiu uma recompensa, uma volta, como ele diz, quando faz troca, de 400 mil reis da época. Isso em 1775. Feito o negócio, ele voltou, ele demorou ainda algum tempo para se organizar, para vir montar as fazendas dele aqui, que ele montou a fazenda na Lagoa da Pedra. Mas o entreposto era numa casa grande de alpente, que era para as pessoas se arrancharem. Ele chegou com a família mais ou menos em 1782 ou 83. Não tem a data assim correta. E com a família dele veio um padre, o padre Serafim da Penha, primo de dona Ana, a esposa de Alexandre. para montar uma escola para os filhos de Alexandre. Para ele se afastar do clero, que na época o clero do Ceará pertencia ao bispado de Olinda. Então, ele alegou que era em razão de família. Essa alegação, ele deu o nome da escola e um manuscrito que ele escrevia. Não existia escola em toda a região. o José não existia ainda, mas Crato, São Pedro, São Pedro, Iguatu, que era a telha, São Mateus, toda essa região não tinha escola. E o trânsito de pessoas começou de boca em boca a notícia de que aqui tinha uma escola. E os pais que tinham condições passaram a trazer os filhos para estudar nessa escola. Alexandre, como visionário, ele doava os terrenos para construírem as casas, fabricar esses alunos, porque sempre mandavam pessoas para cuidar deles. e nisso nasceu um povoado no Jaremoabo, que é hoje a Pedra de Fogo, no entorno do entreposto. E essa escola cresceu de tal forma que depois tiveram que contratar professores até no Icó para vir manter essa escola. A vila foi criada por um decreto do presidente da província em 1º de agosto de 1938. E essa data coincidiu também com o lavramento da escritura da doação do patrimônio à Nossa Senhora das Dores, que essa escritura foi lavrada no termo de Boa Viagem. O termo era o mesmo que Cartório hoje, que na época chamava-se Cavalo Morto. em 1º de agosto de 1938 também. E quem assinou por procuração foi Dona Maria Antônia, irmã de Alexandre da Silva Pereira, que residia nessa cidade, nessa localidade. A primeira data importante do Açaré foi 12 de outubro de 1775, que foi a data que lavrou-se a escritura de permuta da fazenda de Alexandre em São João do Príncipe pela Sés Maria de Jeremuabro. Alexandre, como todos os portugueses são religiosos demais, muito católicos, ele tinha a pretensão de construir uma capela, uma igreja. Mas, naquela época, para se construir uma igreja, tinha que fazer um requerimento à igreja católica, no caso, o bispado de Olinda, e fazer uma doação de um patrimônio para a padroeira. Ele fez esse requerimento e veio um padre visitador, padre, não sei o que termina com correr o nome dele, que ele é até de Aquirais, para receber a doação. aí você sabe que todo mundo quer puxar a sardinha, porque a brasa passou a sardinha, né? Ele achou pouco e o genro de Alexandre, Gonçalo da Cruz, doou mais 25 braças de terra, onde hoje é o besouro. aí ele deu para o satisfeito e daí começou a construção da igreja. Isso foi em agosto de 1838. Começou a construção da igreja. Antes de Alexandre ter essa permissão para a construção da igreja, ele determinou três fazendas para a produção já ser para a construção dessa igreja. Você viu o quanto ele era prevenido, né? Uma, ele entregou a Antônio da Silva Pereira, o segundo filho dele, para dirigir. A outra, ele entregou a Joaquim Onofre de Farias, neto dele. E a outra, entregou a Antônio Pereira de Oliveira, que era sobrinho de Dona Ana, para gerenciar. Quando teve o ok, aí já foram vender os produtos, o gado, o que tivesse para a construção. Construir a igreja, ela ficava um pouco abaixo daquela que é hoje. eu vi uma foto de um desenho, porque na época que ela foi construída, não existia foto ainda, foi 1838. Era até uns desenhos assim, fazendo as curvas na frente dela. Mas, dentro de pouco tempo, o povoado cresceu, que a igreja ficou obsoleta, pequena demais. Então, houve a necessidade de demolir e em 1842 foi construída a outra onde a parida daquela parte de baixo do lado do memorial permanece. Mas, ela era mais estreita e depois houve ampliações. Foi o padre Antônio Pereira de Oliveira e Alencar que foi aluno da escola Razão de Família e foi o capelão das tropas que foram daqui para o Piauí, que veio assumir aqui a paróquia, paróquia não, que não era paróquia ainda. A igreja e tudo e fez essa construção. Em 1912 houve uma outra ampliação. Foi tirada aquela parede do lado daquela casa que era de Pebronique, que na época era de Maria Isabel da Penha, nora de Alexandre e sobrinha de Dona Ana, para enlarguer-se a igreja. E, a parte de trás onde a sacristia foi acrescida também. Só que, quando Alexandre teve um entreveio com o Joaquim Fernandes de Oliveira, que queria a sede da vila na ribeira de São Miguel para Boa Vista, porque era na beira de um rio e ele não conhecia nenhuma cidade que não fosse banhada por rio ou lago para ter água permanente o ano inteiro. E aqui não tinha. Alexandre resolveu construir o açude Banguê. Isso, ele já estava aos 94 anos de idade, em 1842, que ele é de 1748. Ele resolveu construir que foi o primeiro manancial de abastecimento do povoado para suprir essa necessidade. A causa foi para a justiça, ficou por muito tempo, porque a vila foi criada por um decreto provincial em 1º de agosto de 1838, mas não pôs ser instalada. Joaquim de Oliveira morreu, Joaquim de Oliveira morreu, e quem assumiu a causa foi o doutor Gonçalo Batista Vieira, Fernando Batista Fundiário daqui do Açaré, que era o dono do Enfimcado, político muito forte, e essa questão perdurou até 1865. Foi nomeado um juiz, doutor Filinto Couto, para julgar essa causa, mas o cara era esperto, ele não ia bater de cara com todo poderoso Gonçalo Batista Vieira. Então, o doutor Filinto Couto não veio para o Açaré para julgar essa causa. Ele foi nomeado para julgar, mas ele foi para o Crato. E, para não bater de frente, ele fez um plebiscito. e a causa de Alexandre venceu. Exatamente porque as pessoas que votavam eram pessoas alfabetizadas e tinham sido alfabetizadas na escola a razão de família, que eram os votantes. Só que foi instalada a Câmara, a ata da primeira casa, que é de primeira, não era a Câmara, era a Casa, né? A ata da primeira casa, mas por força do Partido Conservador, que é o partido do doutor Gonçalo Batista Vieira, considerou irrita. E ficou até 69. Em janeiro de 69 é que foi instalada a vila, 1º de janeiro de 69. E o primeiro intendente foi Pedro Pereira Tamiarana, que era sobrinho de Dona Ana, irmão Maria Isabel da Pé, o irmão mais novo. Tendo como secretário Joaquim Pereira Pinto. E esses dois se revezaram no cargo de intendente de 4 a 5 vezes cada um, por muito tempo. A vila foi criada por um decreto do presidente da província em 1º de agosto de 1938. E essa data coincidiu também com o lavramento da escritura, da doação do patrimônio Nossa Senhora das Dores, que essa escritura foi lavrada no termo de Boa Viagem. O termo era o mesmo cartório hoje, que na época chamava-se Cavalo Morto. Em 1º de agosto de 1938 também. E quem assinou por procuração foi Dona Maria Antônia, irmã de Alexandre da Silva Pereira, que residia nessa cidade, nessa localidade. A primeira data importante do Açaré foi 12 de outubro de 1775, que foi a data que lavrou-se a escritura de permuta da fazenda de Alexandre, em São João do Príncipe, pela Sés Maria de Jeremuabo. O nascimento do povoado de Jeremuabo se tornou no entorno da escola para abrigar os alunos que vieram estudar na escola Razão de Família. Alexandre da Silva Pereira doava os terrenos para construir as casas para abrigar esses alunos. Isso foi o nascimento do povoado. Com o tempo, houve a necessidade de transferência do local do povoado porque lá no Jeremuabo o solo é de barro de louça e no período chuvoso é muito liso muita lama então Alexandre resolveu trazer para o lado de cá do riacho que é terra de pissarra não faz lama só que não trouxe o nome de Jeremuabo não pegou o nome então ele batizou de Assaré é tanto que aquelas histórias de folclore disso daquilo de Paulinho Nogueira do Barão de Estúdio não tem nada a ver o verdadeiro significado Alexandre se deixou com alguém foi verbal oralmente que perdeu-se no tempo mas foi ele que batizou de Assaré na minha opinião eu acredito que alguma coisa ligada com a região do pai dele em Portugal porque tudo de Alexandre era ligado a família do pai dele em Portugal a padroeira foi ele que escolheu que era a padroeira do povoado dele lá a Nossa Senhora das Dores que ele mandou confeccionar em Portugal foi nas mesmas oficinas que antigamente já tinham construído a de lá de Portugal da família dele então tinha essa ligação eu acredito ser essa a ligação outra coisa que chama atenção na fundação do Assaré é que na minha opinião o Assaré que nasceu no entorno de uma escola eu só encontrei São Paulo que nasceu no entorno da escola do padre Anchieto no Piratini a transferência se deu para onde hoje é a rua de baixo e pegando aquela encosta da colina da igreja como eu falei antes por se tratar de terra de pissarra que não fazia lama a primeira casa construída foi a de Alexandre que ainda perdura apesar de já ter modificação na rua de baixo e ele que era uma pessoa de uma visão ampla já fez um projeto para a nova vila essa coisa toda nova vila novo povoado que não era vila ainda novo povoado um local para a igreja porque ele tinha pretensão de construir uma igreja deixou aquele campo amplo para a praça da igreja que depois se tornou o local onde foi fundado o exército de libertação do Piauí e Maranhão pelo comandante João da Silva Pereira o filho mais velho de Alexandre quando os comandantes portugueses Fidier não aceitou a independência do Brasil em 22 e em janeiro de 1823 foi determinado que o comandante da artilharia do Ceará João da Silva Pereira o comandante da artilharia do Ceará João da Silva Pereira o filho mais velho de Alexandre viesse formar esse exército de libertação aqui no Açaré e o acampamento foi montado exatamente onde hoje é aquela praça da igreja e ficaram aí até março março foram pra Vazia da Vaca pra se encontrar com Tristão Gonçalves que vinha desde Aracati de intendência em intendência arrecadando fundos pra manutenção desse exército e Pereira Filgueira que tava sendo presidente da província na época e comandante das armas do Ceará veio pela zona norte regimentando mais exércitos pra se encontrar na Vazia da Vaca que é o Escampo Sales e daí eles foram pro Piauí e até Caxias onde debelaram o poderio de Fidié São estes e muitos outros fatos que foram contados neste documentário que faz ser o Açaré diferente em todas as tendências sociais e econômicas de Fidié e aí Legenda Adriana Zanotto